e também aqui já sabem que código de sequi 10% hoje só precisa estar a 50 sétimos grátis podem participar nos giveaways ou usar o meu código não se esqueçam temos dois giveaways ativos neste momento $4000 ou seja $8000 em giveaways ativos $8400 uma cena absurda este falta um dia e nove horas mas este já só está nos links os links só se soltão no meu canal de clipes por isso tem que passar por lá e ver os últimos vídeos que drop para ir aos links e este é ponto de informações como ação giveaways malta estamos a falar de uma butterfly gama do perfecter new e uma bayonet slater factory new seja um de um giveaway por isso aproveitem muito muito obrigado e não esquecendo caixinha de 50 sétimos à bordo de upa quem usa o código pois é tem uma batalha um kidrop para ver se tem 50 euros vem comigo Tiago aí eu vou contra ti mas para o que ganhos tu olha aí mano 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 olha aí e é gesta a postinha chip por aí é bem vamos lá então olha espero que ganhos tu chip por anda Cardoso já viste o vídeo no Ferrari não Cardoso também mano não precisa gastar dinheiro pode falar no chat rei obrigado mesmo olha boto aí estamos contra o chip por Zé está indo lá em 150 paus para que ganhe ele caralho pior era perder os dois ganhou o outro olha toda na frente mas que ganhe ele foda-se ele meteu a caixa Andres no último caixa Andres é que vale bué vai boa sorte tipo seja para ti caralho seja para ti mano seja para ti mano ora para ele caralho para ele não é ia perdemos os dois mano eu acho que eu acho que adivinhava o chip por masculins batalha de 150 paus o irmão e salve mano pode fazer só tu contra mim era um bom Profit era grande a Profitinha gaste 150 ganha 589 lá foi o chip por ninguém masculinos batalha 150 paus tu é crazy mesmo queres faça alguma para entrar já o chip por dizes-me um valor e tu entras ou eu e tu oi agora fiquei com pena preferia que tivesse ganho com maior óbvio e vamos ver esta aqui foda-se só corredor estás aí a chupar uma cena deve estar tomando a saber bem lá fora as duas vezes para ti essa sensação é uma olhada de 15 vamos embora o a imba Profit é no 60 em Profit olha tipo nem disse mais nada e não deu para outra vez mano foram que eu tô a pensar até aí é o ferrari que apareceu na razão automóvel se for eu também acho que está feio mano eu acho que tá feia e a chipper só desapareceu ele deve ter seado e agora aqui prof e vamos lá participa no treino de casino e hoje vou tentar fazer uma cena diferente no casino vocês vão ver vamos para fazer umas bateria em sete não e nestas facas são tão podres né vocês curtem da na baixa faixa na baixa mesmo fuleira E aí estamos a perder já algum eu tinha mesmo essa e a manda uma beca feia eu sou cardoso da multa não está a montar velha estranha se chama e o tá mesmo a saborear meu o peda estranho tá lá dentro eu também acho não é que é rui Felipe a faca é faca contente com qualquer uma aí sete isso é verdade não ao ter uma faquinha é uma cena top e já na base é aquela faca não o leio e agora preciso acertar este é uma batalha e estou jogando Jardim agora não vamos não é pois é normal eu vou hoje para para trás como é que estás a fazer esta caixa assim 10 caixinhas destas só para ver 1370 vamos ver vamos ver como é que é o resto e agora para dar comeback o Slavia e que vai jogar hoje mano temos o rp para fazer os pagamentos e isso depois temos um excesso uma cessada também curti a ir eu acho que é isso não temos casinado não temos uma react por acaso hoje que eu vou é de cenas não a força de casino ainda vamos e não vamos E aí e aqui na joga-se essa sim viciado as nível viciado eu não sei sério ou seja quem joga-se a pergunta mais fácil aqui na joga-se todos os dias praticamente e para mais uma hora sim por de quanto mas faz só tu contra mim mas não a tua chance de ganhar a vida abaixo meu e aqui em quatro ou três é fudido mano eu não quero que teres a dia para devagar o que é isso não e não metas dinheiro que não possas perder aqui no que droga já sabes olha eu aqui também já fui com a pista mas eu tô na merda não é uma faca de 50 raramente jogo mas ainda destruo qualquer um quando posso mas quase todos os dias para zero de uma caixa e perdemos todos os mais uma está ficando mal para o nosso lado E aí é também ganham bem nas batalhas ó e a mas é pode arriscar de uma batalha já me ter esquecido é porque ficas mesmo é zero mano que vais agora por estar aqui e não recebeu nada não ganhares agora se ganhas uma batalha de quadros também é feito agora aqui essa já fui zero o gajo já tem novecentos dólares e o 135 e acho que é sg já ganhou aquele segundo lugar já tô enterrado tudo aqui vamos de 219 queres criar tudo shipper ou crio eu e as criaram já sei quando eu acabar este eu vou dar joinha à tua para espero que tenham estufas e perdes duas vezes e participa no que foi eu cheio pelo menos já depositaste isso e tudo participa no que foi e estávamos ganhando a drop aqui estamos mil dólares atrás foda-se é impossível é assim e aí olha o tem na saco lá vai o neto era grande a pote eu também já estou na pode criar o chifre pois tem profit não cheira mano já estamos a começar mesmo muito mal é só para ver para dinheiro não ganhei nada eu estava a falar de shipper mas não ganhei nada agora bem eu disse 230 para aí né o que é que eu estou aqui farto perder mano não sei porque eu tô que feeling que vou ganhar ok é bem como é capaz de modo esta Andres é que vai decidir tudo o que é boa para ti meu tá dirigindo a factoring a não é feito nenhum esforço mano já ganhaste agora 219 o mano acho que com muito azar 10 ele ganhou zil de opa aí ao chifre o foda-se o chifre vou criar uma 200 para aí e das-te o join e vamos com quatro vezes tem sorte e em 215 chifre assim tinha-se uma bestas e em 215 chifre não mano ele nem profiteu se não tiver 215 vamos com a Geina de 50 que é esta 204 só mais vale a Geina é arriscado mano muito arriscado mas força é muito arriscado mano atenção vou escolher os botes com menos porcentagem 28 por cento para o bote vale a leque e dois e dois pronto já faltou este já entrou aqui e mano chifre boa sorte mano que ganhos tu foda-se velho que pariu que ganhos tu cara nem quero ganhar eu quero que ganhos tu mesmo e aí se sente aí chifre já começa na merda e aí e aí e aí e aí e aí e aí 88 eu tenho 120 fico só com menos e por caga nisso e eu também já derreti metade do saldo chifre caga nisso mano não estás no dia mano caga nisso mano eu tô de legítimo tô a ficar mesmo com pena de ti velho caga nisso mano e aí pois me tá a dama até eu 10 mil tô a ver que vou fazer e aí 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 não está a vir aqueles pick drops e aí em batalha hoje a mim não me tá assim nada meu e aí 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 a skin joguinho tipo uma classe uma controla e até que assim e se preparar as batalhas é sim é muito arriscado este outro é um plafão grande para ir jogando muitas batalhas ou é muito arriscado jogar batalhas muito mesmo na minha opinião cada um faz o que eu quero atenção eu acho as batalhas extremamente arriscadas eu vou abrir 5 mil 700 está aqui big drop 1700 bora Ok Ui boa boa dois mil dois mil hora mais uma dois setecentos mas é esta merda mil setecentos a dar novecentos e parte um gajo todo né o ai ai e vamos poder agora provavelmente aqui né entre upgrades eu vou acertar este só para estar assim safe é isto hoje não está nada bom por favor o dinheiro que eu tenho e até chegava outro mas é boa é arriscado mesmo a hora e a uma backup of late tá complicado hoje por instante é só o sector iniu vai a 4800 mas eu lembro-me desta hora valer oitocentos oitocentos euros mano a tua moça o caputa em cada lupa da princípio 4.6 oi 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 e aí E aí e 52% e agora será que vamos secar e mas é que não estás essa para não Opa Opa é perto enviado não paga eu não ouvi aqui a cima a pitagem eu sei que não escapa é a mas já já foi bem para já que a faca é uma tegra tudo original fábrica e estas duas você caiu mas exatamente iguais mesmos passados é sabe o que aconteceu eu que tenho que vender tudo para comprar esquinas para loja para chamação loja se quiserem ver temos mais de 11 mil euros em skins na loja e já estão as luvas e não caiu as luvas que drop a minha cara não é uma batalhinha 1800 a ver se conseguimos dar comeback a subida as luvas umas passadas sacamos 1800 né e eu preciso muito de ganhar esta para dar um comeback do caralho e olha já recebi as duas também e já cá moram e aí mano um gajo saca-me logo ali uma desert eagle foda-se feita uma desert eagle blaze e aí já tá no meu inventário a faquinha e as luvas dez tá feitinho e aí olhem para isto mano já foi já fui acabou já acabou já acabou já acabou já acabou mais frente vale a pena olhar já foi caralho já e se mete aí mais foda-se já fui fogo não sei já temos tanta coisa para fazer e a butterfly lá para o fundo é mais merdas butterfly numa caixa de 130 que a foda-se olha olha aí as és que é isto olha tinha escolhido que era o menos tinha ganho foda-se é a foda-se eu sabe que era uma gola arabense e agora eu é um 4 e olha-me este pó 3700 9600 foda-se qual eu tenho outra maneira de fazer dinheiro eu tenho outra maneira de fazer muito dinheiro aqui no que deram ó mas bem aqui gastam isso e sempre gastam isto tudo que vos dá aqui acerta não não importa a porcentagem por isso imagina eu quero ir temos o hidro de 5 mil eu quero ir para 5300 só para acabar no Profit basta ir aqui e usar as skins aqui e automaticamente entra olha aí é automático é tipo é um bug site estão a ver olha aí não sabia eu imagina se não selecionarem a skin mais barato ou seja se deixar selecionada ainda podem fazer duas vezes olha aí ai era lindo já era lindo bem mas estamos aqui uma caga do caralho o resto é letra e nós temos o hidro de 5.000 nos 4.800 dá 9800 começamos com 10.300 não é que nem temos que ir buscar e não buscar olha aí tal 2.800 Profit 500 900 repa isso agora ah ok 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 bugou bugou uuuuuh 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 400 estamos com 8 caps e está feito o Profit obrigado a quem acreditou agora agora é tão merda antigamente era tão boa é para ir buscar uma loja nem fodendo um abraço o Tiago como é que tu queres que não pensem que é riga quando acontece estas merdas até eu se tivesse a ver a minha própria stream eu achava que estaria riga neste momento mas eu acho que vocês já acompanham a suficientemente tempo para saber que esta merda não é riga Zez mas do neida Zez do neida 2% mano vou já deixar aqui um aviso todo este dinheiro é inclusive de patrocínio o único dinheiro que eu posso gastar é o que eu dou o withdraw como dei hoje de 5 mil dólares e os giveaways que faço 4 mil por mês ok é a única coisa que eu consigo retirar tudo o resto é só para content e para ver como é que aqui as é o último contrato tem que ser de um porcento não é este é o último este é assim só e assim tá onda bem e este vai ser de um porcento eu não sei se consigo fazer com que esta merda seja de um porcento que não cabe aqui tantas skins não se calhar dá e mesmo assim não vai dar o mínimo é de três porcento e sabem que isto ficaria para a história e tem 46 mil tá ótimo 10 12.000 vamos alinhar ali nos 10 só gosto de ter ali o número certinho e 10 918 228 228 e a fixe 10 mil para a próxima lá e foi que começámos só que hoje não levantámos e agora sim acho que consigo fazer de um porcento exatamente um porcento 6 um porcento e um sonho um ponto 38 por cento cheque de exalto mano aí mano juro eu pensei por um momento Sérgio pensei está feitinho my friends muito obrigado a todos mais uma vez que continuam aqui a apoiar no key drop e que usam o código de ski já sabem que podem sempre participar nos nossos e bois são tipo os melhores da Tuga por isso aproveitem também este aqui falta um dia está nos links dos vídeos todos os livros estão nos links dos vídeos ok e este aqui na Twitter também para a transformação giveaways já sabem para uma coda utilizar é desse aqui my friends não falhem que não custa nada e não é difícil de saber que é desse aqui